Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pude ganhar Que o silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Ei, eu sei que eu, eu queria ficar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvir da voz desse desconhecido O amor 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 Dizendo pra outro lado, olhos fechados Essa voz que chega a debochar De o meu pavor, mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namora E quando eu te posso te encontrar Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido Eu ouvi a voz desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não é permitido Talvez se nós tivéssemos fugido Não, 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 não Amém.